não vamos tentar convencer, vai ter gente que não vai ser convencida, que não quer ser convencida, como é que vocês trabalham, a gente tá falando aqui de dois setores bem sensíveis, que é o agro, que é um governo de estado, como é que vocês trabalham com esses feedbacks negativos, principalmente nas redes sociais, eu vou fazer a polêmica, apaga, como é que depende, vem um ódio, como é que funciona isso? A gente tem uma política muito séria com relação a essa questão das redes sociais, primeiro que a própria rede social tem uma política, que não é a rede social do governo, é a rede social como um todo, se você tem um xingamento, se você tem algo que possa gerar alguma ação judicial, dependendo daquela manifestação que a pessoa fez na rede social, você não vai apagar, você vai ocultar, e automaticamente, a ferramenta, quem mexe com rede social sabe disso, que é a ferramenta, você coloca algumas palavras-chave ali, a ferramenta automaticamente bloqueia e segura o comentário, então é só quando a pessoa fez um xingamento, ou a pessoa está espalhando uma fake news na rede social, porque uma coisa a pessoa falou assim, ah, isso é uma mentira, essa obra não está acontecendo, é mentira, outra coisa, a pessoa vai chegar e falar assim, ah, essa obra está acontecendo, mas essa obra não é do governo do estado, essa obra é de fulano, ciclano, beltrano, essa obra é isso, isso, é uma mentira. Isso deve acontecer bastante, é, um pouquinho, essa obra não é, então isso é mentira, então o que é mentira, o que vai denegrir a imagem de alguém que possa gerar uma ação judicial, até mesmo contra o próprio governo, porque manteve aquele depoimento ali, a gente oculta automaticamente pelo sistema. Agora, o resto, se vir uma crítica assim, o governo não está investindo isso tudo em segurança pública, é uma mentira que o governo está falando, aí não vai apagar de jeito nenhum, vai responder aquela pessoa com elementos que possam fazer com que ela pare, pelo menos, para refletir, não é? Eu falo o seguinte, convertido, você não consegue mudar, o convertido você não vai mudar, mas pode ir lá, a Thiele está lendo os comentários, a Thiele ainda não está convertida, ela vê o comentário do cara e fala assim, poxa, realmente, aí quando ela vê o comentário do governo, ah, não, realmente, o carro mudou, realmente eu estou vendo um policial que está assim, que está assado, então eu não estou respondendo para ele, eu estou respondendo para quem vai ler o comentário dele, porque o convertido você não vai mudar. É muito difícil você mudar alguém que tem uma opinião focada em ter opinião, né? A gente tem opinião sobre tudo, ela não vai mudar a opinião dela. E essa questão de rede social, ela ainda é mais delicada ainda, no tempo atual, vou pegar como exemplo. na campanha eleitoral de 2022, a gente estava fazendo, o governo do Estado estava fazendo uma ponte lá no Araguaia, sobre o Rio das Mortes. Ali, perto da região de Cocalim e Nova Nazaré, as pessoas demoravam, às vezes, dias para atravessar um rio, porque era uma fila interminável de caminhões, porque ali tem uma usina de potássio, uma região ali, uma mina de potássio, que ela representa 40% do potássio do Estado. Então, é uma região muito produtora. E que todo produto saía de balsa para o outro lado, para entrar para o Mato Grosso. Aí, o governo do Estado fez a ponte. Em dois anos, menos de dois anos, fez a ponte, concluiu, e quando estava perto para entregar a obra, as pessoas passavam, aquela ponte linda, é uma ponte bem bonita, por sinal, a ponte linda e tal, passou um cara filmando, dizendo que aquela obra era uma mentira, que aquela obra não era do governo do Estado, que tinha recurso e era do governo federal. E a obra era 100% do FETAB, do governo do Estado. Tinha um real do governo federal. E fez o vídeo, e fez a propaganda para o candidato dele, que era do governo federal. E aí, quando eu deparei com aquele vídeo que estava circulando na rede social, falei, cara, isso aqui tem um potencial muito grande de viralizar. O que a gente fez? A gente pegou o mesmo vídeo do cara, porque a pessoa ia receber o vídeo, e aí batemos fake news, explicamos porque era fake news. Circulou em toda a região, a gente conseguiu controlar isso lá na região. Só que esse vídeo ganhou o país, porque caiu dentro de um grupo que tem uma facilidade muito grande de propagar fake news. Caiu lá, a nossa sorte foi que o UOL viu o nosso vídeo do Confere, e aí fez a aponte tal, é mentira. Não foi feito pelo governo federal, é recurso do governo do estado, parará, conforme está no descritivo da obra. Sim. Só que você não consegue saber de tudo isso a todo momento. É, é. Né? Então, assim, rede social, a gente não trata rede social só o Instagram, o Face, o X e outras plataformas. O WhatsApp é uma rede social muito poderosa em que as pessoas se escondem também atrás delas e elas têm a certeza da impunidade. Então, é muito fácil propagar ideias que não condizem com a verdade, principalmente para atacar instituições, seja instituições como o governo do estado, seja uma federação da agricultura ou qualquer outro órgão. E as pessoas, assim, e por mais bizarro que isso parece, as pessoas gostam desse conteúdo. Elas consomem como nunca o que não é verdade e acreditam naquilo. E acreditam naquilo e propagam e passam adiante aquilo como uma verdade. Então, assim, o trabalho é difícil. Tem muito isso, Laís, de chegar muita coisa falsa, assim, vocês terem que responder de alguma forma? Tem, tem. Tem porque, assim, além das pessoas, tem a questão política que é muito forte, né? Por exemplo, tem obra numa prefeitura especificamente. Essa obra, ela é feita em parceria entre o governo e a prefeitura. Aí, uma pessoa da oposição fala assim, ah, foi só o governo que fez a obra. Aí, eu já tenho um problema com o prefeito. Aí, já tem uma crise ali, né? Aí, aquele cabelo eleitoral do prefeito fala assim, não tem homem, não tem recurso do governo. É feita só pela prefeitura. Aí, o prefeito vai ter problema com o governo. Então, assim, isso é muito comum porque as pessoas, elas são movidas por paixão. Pode perceber, ninguém se dá de coração a algo se não for apaixonado, né? Eu acho que aqui nessa mesa tem quatro grandes apaixonados pela comunicação, seja corporativa, seja comunicação institucional, seja marketing, jornalismo, a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz. E quando você coloca apaixão naquilo que você faz, as coisas geralmente dão certo, né? pessoas das suas áreas são muito bem-sucedidas nessa mesa. E a mesma coisa com fake news. A pessoa coloca uma paixão naquilo porque ela realmente acredita que aquilo ou não aconteceu ou o governo tá inventando ou... Porque, assim, é muito fácil desacreditar um governo, né? Sim. Porque as pessoas, elas preferem acreditar que aquilo ali não aconteceu, que aquilo ali não é obra do governador, não é obra... A gente, por exemplo, imagens do hospital central que a gente tá construindo que tá com 95% da obra pronta. As pessoas falam que é um hospital particular. Porque aquilo ali é mentira. Chegaram de posta lá. É mentira. Se vocês filmaram isso aí num hospital particular não é do governo. Para de mentir. Tá feio. Então você passa por esse tipo de situação e vão espalhar. Que a minha mãe mandou pra mim lá. Isso é verdade, isso? Eu falei, não, não é. É o hospital mesmo. Ah, tá. Então eu vou desmentir aqui no grupo. Tchau. Tchau.